Em 12 dos 26 estados do nosso país, tem mais gente recebendo auxílio Brasil do que trabalhadores com carteira assinada. Você acha que depender do estado é uma forma segura de ter renda no futuro? Quem empreende por conta própria não está nessa estatística. São as pessoas que não recebem qualquer auxílio do estado, não tem carteira assinada, mas precisam acertar na hora de ter uma renda futura. E a hora é agora. Como cuidar disso vai ser o assunto que vai dominar nossa rede social nesta semana. Você pode ajudar a montar os vídeos da semana mandando as perguntas para nós. Aqui olha, escreva aqui nos nossos comentários. Participe. E olha, eu já coloquei a resposta para algumas perguntas que já chegaram no nosso blog. E eu vou atualizar com as perguntas que você mandar. Quer ver lá o nosso blog? Acesse o www.bocadvogados.com.br e confira. Agora, veja se você se identifica com os assuntos que serão notícia nas nossas redes sociais durante a semana. Se gostar, inscreva-se aqui no nosso canal. Não deixe de dar a sua curtida e ative as notificações para não perder nada. Então vamos lá? Bom, na segunda-feira o assunto é quente. Quer viver ou sobreviver? Sabe qual é a diferença? Você quer ter uma renda para o resto da vida no seu nome ou vai trabalhar até num poder mais? Essa é uma situação que a gente tem que ter. Para ter uma garantia no futuro e no final do mês ter todas as contas pagas. Segurança, meu amigo. Segurança, minha amiga. É tudo. E ainda tem aquelas despesas que aparecem sem a gente esperar, sem avisar. Bom, na terça-feira o assunto é sabe qual é a relação do jogo do bicho com a aposentadoria? Sabe o que um tem a ver com o outro? Eu vou contar a história da minha avó. Ela sonhava e jogava no bicho. Ganhava sempre. Tinha sorte. Se divertia com isso. E sabe qual era o segredo dela? E o que tudo isso tem a ver com a aposentadoria? Bom, terça-feira eu te conto. Bom, na quarta-feira o assunto é quatro formas de ter renda no futuro. Ter auxílio do governo, da família, garantir uma reserva financeira ou pagar previdência. Sabe que só duas dessas quatro formas são garantidas. E olha, só uma delas tem um custo-benefício que vale a pena o investimento. Bom, quarta-feira, hein? Não perde. Na quinta-feira, gente, o vídeo de quinta-feira está imperdível. Nós vamos mostrar quais são os cinco motivos para ter o NSS. E aí, acha que previdência vai quebrar? Que não vai ter dinheiro para pagar a sua aposentadoria? Sabe quais são as tendências para quem está com 40, 50, 60 anos de idade? Vai ter a garantia de uma renda mínima? Bom, isso é quinta e na sexta-feira a gente continua com este assunto. Porque então, na sexta-feira, eu vou falar sobre fique de olho nas tendências dos 40, 50 e 60. Saiba o que tem de novo e como utilizar as regras de direito adquirido, das novas regras e das regras de transição. Aposentadorias que estão próximas, as que estão longe e as que já estão acontecendo e muita gente não está sabendo. Aliás, você já fez um cálculo para saber quando vai aposentar? Já fez uma simulação do seu benefício? Vou te contar tudo isso na sexta e vou te mostrar uma calculadora para te ajudar. E aí, gostou? Identificou com algum desses assuntos? Quer saber mais sobre tudo isso? Bom, tem vários jeitos. Você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Você pode visitar o nosso blog, que é no site www.bocadvogados.com.br E você pode falar comigo no meu WhatsApp. Anote aí o DDD é 16, o número é 99319-1348. Eu e a minha equipe estamos te esperando, tá? Eu e a minha equipe estamos te esperando. E você, nesta semana, pode ajudar a gente a fazer esse conteúdo. Escreva aqui nos comentários. E como de costume, até que a semana não passe, estou deixando para você aqui dois vídeos para você assistir. E do outro lado, o seu canal tem uma imagem para você clicar e se inscrever. Assim você não perde nada de tudo que a gente coloca aqui. Aliás, uma boa semana para você.